O Banco Central aumentou ontem a Selic, que é a taxa básica de juros utilizada como referência no mercado. Os impactos desse aumento são analisados por Ricardo Caldas. Na reunião do Copom ocorrida ontem, foi decidido um novo aumento na taxa, que já havia sido majorada na reunião anterior, passando de 2 para 2,75 e com a reunião de ontem ela passa então de 2,75 para 3,5. Qual a importância dessa taxa? Como é que ela afeta você como consumidor? Essa taxa é a taxa referencial da economia. Todas as demais taxas de juros da economia funcionam e são estabelecidas em função também dessa taxa. Ou seja, podemos esperar aumento das taxas sobre cartão de crédito, financiamento pessoal, financiamento de veículos e, claro, não poderia ficar de fora, financiamento à casa própria. Então, todos esses segmentos podem ser afetados e os consumidores, como agentes econômicos individuais, eles podem deixar de comprar alguns bens, então, evitando esse gasto e essa incerteza em relação ao novo aumento da taxa de juros. E, da mesma forma, investidores podem adiar investimentos em função da necessidade, se for o caso, de captar recursos em instituições financeiras. Bom, se essa taxa está negativa, por que ela foi aumentada, esse aumento? Por que ele aconteceu? Ele aconteceu em função, basicamente, da taxa de inflação. Tanto a taxa oficial de março, quanto a taxa prévia, ou oficiosa, de abril, que demonstraram que os preços estavam em crescimento. 0,93 em março, 0,6 em abril, na prévia da inflação. Então, esses números assustaram os agentes econômicos, assustaram as autoridades monetárias e o resultado foi, então, esse aumento da taxa básica de juros, para mostrar que o governo continua colocando o combate à inflação como uma das suas prioridades. E que a expectativa das autoridades monetárias é que a inflação fique dentro da meta para 2021.